Olá, turma! O mês de junho começou. Em português, junho é escrito com cinco letras. J, U, N, H, O. Mas você sabia que em outros idiomas, o mês de junho se escreve e se fala de outras formas? Em inglês, junho é junho, J, U, N, H, O. Neste ano, já passaram os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Portanto, junho é o sexto mês do ano. Aqui no Brasil, é no dia 21 de junho que inicia o inverno. Esta é a estação mais fria do ano. Em alguns poucos lugares do Brasil, chega até a cair pequenos flocos de neve. Em outras regiões, o frio é mais ameno. Mas mesmo assim, temos que nos agasalhar bem para passar o inverno quentinhos. Em junho, há algumas datas comemorativas que todos nós celebramos. As mais importantes são o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Festa Junina. O Dia do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho. No mês de junho, há várias festas juninas. Cada uma delas homenageia um santo padroeiro. Santo Antônio é homenageado na Festa Junina no dia 13 de junho. São João, no dia 24 de junho. Já o Dia de São Pedro é celebrado lá no final do mês, no dia 29 de junho. O mais legal de junho são as festas juninas. Brincar na boca do palhaço e na pescaria. Comer pamonha e cachorro quente. E principalmente, dançar a quadrilha. Mas pode ser que tenham datas comemorativas que são importantes só para algumas pessoas. Como, por exemplo, os aniversários. Você conhece alguém que faça aniversário no mês de junho? Sim? Então anote o dia e o nome da pessoa para você lembrar de dar os parabéns. Seja bem-vindo, junho! Tchau! 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 Tchau!